Olá pessoal tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael e bem vindo a mais um episódio de Unbox Hoje o Unbox é da Caixa Nerd Lute Então vamos ver o que vem dentro aqui Primeiramente vem o bonequinho do Steve Universe Vamos tirar aqui o plástico Uma mão fofinha esse Muito fofo E atrás tem um gatinho aqui E a mochila E a mão do Burger né? Bom vamos ver Acho que veio duas camisas Deixa eu retirar isso aqui Bom Vamos ver Acho que veio Uma espada será? Miniatura da espada do Da hora da aventura Mais uma espada para a coleção Mais uma espada do Finn né? Da hora da aventura Depois o Vamos ver Vamos ver esse aqui Eu acho que são Posteres que é Essa aqui Vamos ver Vamos ver Olha Esses postos aí estão gigantes Atualmente Vamos ver Vamos ver Tem vários Desanimados aqui Tem um cat dog As árvores do Reino doce Dudo do Edu Os Hugrits Pessoal do Arnold Pessoal do Arnold Com a turma do bairro Gumball É Os clássicos com os novos né? Hehehe Tem estilo clássico também Muito legal Olha Tem um negócio aqui Que deve ter um mundo Bom Então Merdiluz Desse mês Vejam Mundo do cartoon Mundo do desenho animado Vamos ver Veio mais Acho que isso aqui Tá Tá Não é fácil de abrir? Ótimo É Não é camisa não Esse daqui é um avental Avental Brum Vamos ver L'omelé du fumage Avental do Abortório de Dexter Quando ele aprende francês E só sabe esse nome Pronto Vamo fazer alguma coisa na cozinha E vamos ver agora Não sei porque eu to falando assim Mas vamos ver agora o A camisa branca Com a estampada de quê? Dos cartoons da Nickelodeon Contra os cartoons da Nickelodeon Contra os cartoons do... Cartoon Network Nossa Readerzinho e tudo mais Nossa The Cartoon King Vamo lá The King Cartons The King of Cartons The King of Cartons É uma parede do... The King of Fighters Hehehe Muito delores Aqui Uh Adorei Então veio A espada do Finn Recapitulando Veio a espada do Finn Na hora das aventuras Tem postos Tem postos com vários cartoons Da Nickelodeon Do... Do Cartoon Network Tudo junto Tudo misturado Esse aqui Muito lindo Ha Ha Pra pendurar É a metade da parede Hehehe Veio a camiseta Um avental E o espada está aqui Vamo lá De Formagem Um avental De Formagem Em laboratorio secreto Está sendo desenvolvido Uma receita especial Ao pronunciar seu nome Se vai despertar amor No coração de algumas pessoas E a raiva no de outras Vamos lá De Formagem Vai ver It's World Time Na hora da aventura Camiseta Cartoon O pôster Do Cartoon City E é o que? Flash Universe Aqui ó As especificações Mas bem pessoal a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostar deixa o like, adiçam nos favoritos E a gente se vê no próximo episódio Até mais, valeu, falou, fui, tchau